É, reflete aí, reflete aí, reflete aí, fudeu Que nem eu falei, mano Tá uma pessoa da hora pra caralho, nunca vi uma pessoa fazer tanta merda Encantar as pessoas fazendo merda, entendeu? Que nem você faz Que foi assim que você fez, que você me fez gostar de tudo, entendeu? Fazendo merda, fazendo as baguncinhas tuas, sem se importar Pera, tu é do golpe e tá assumindo o que gosta de mim, é? Ah, eu não sou do golpe, caramba, eu não sou do golpe Ah, meu Deus do céu, mano, agora fica complicado, parceiro Qual foi, mano? Ficou do golpe, foi um anjo Caralho, mano Falou a pessoa que tava no carro lá no dia que a minha irmã tava no carro E tava falando que tava namorando a Olivia